Eita que forró gostoso Não me pula, pode ser danado e perigoso Eita que forró gostoso Não me pula, pode ser danado e perigoso Eita que forró gostoso Não me pula, pode ser danado e perigoso E nesse forró perigoso acabei de chegar E ficar reparando Com as minas se preparar Pra te acertar, pra te provocar Olha e tem olhar perdido Você pode se encontrar Pra te provocar, pra te acertar Olha e tem olhar perdido Você pode se encontrar E tome água de gelo, maquiagem No espelho e come batom vermelho Tem bochucho no banheiro É tanta boniteza que me dá um desespero Tanto sorriso a me convidar Para dançar, para curtir, para cantar 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 Eita que forró gostoso Não me pula, pode ser danado e perigoso E nesse forró perigoso acabei de chegar E fico arreparando as minas se preparar Pra te acertar, pra te provocar Olha e tem olhar perdido, você pode se encontrar Pra te provocar, pra te acertar Olha e tem olhar perdido, você pode se encontrar E tome água de cheiro, maquiagem no espelho E tome batom vermelho Tem bochucho no banheiro É tanta boniteza que me dá um desespero Tanto sorriso a me convidar Para dançar, para curtir, para cantar Para dançar, para curtir, para cantar Para dançar, para curtir, para cantar Para dançar, para curtir, para cantar